Há um tempo eu venho mostrando aqui no canal como é que você consegue construir e-mail marketing utilizando só o Word, o Outlook e já mostrei até como fazer utilizando o Google Docs para você mandar as suas new letters usando a sua conta gratuita do Gmail. Eu costumo receber esse informativo aqui do site Normas onde o e-mail deles é sempre muito bonito. Eu tenho aqui o e-mail original na minha tela, mas eu copiei ele aqui para o Word para você dar uma olhadinha. E como eu mostrei nos tutoriais anteriores, para você construir esse tipo de resultado é muito fácil usando simplesmente tabelas no Word. Eu estou com o Word aberto aqui, eu gosto de trabalhar quando eu estou criando esse tipo de resultado no modo web, que é esse ícone aqui, você pode clicar nele e você vai ver o modo web. Se você quiser ver o modo página é só voltar aqui que você vê tudo bonitinho, só que como você tem a limitação da página eu acho meio ruim trabalhar assim, assim é mais fácil. E tudo que você tem aqui são imagens e tabelas, textos, imagens e tabelas na verdade. Se eu aplicar aqui, selecionar, você vê que eu tenho no cabeçalho uma tabelinha com duas linhas apenas e uma coluna. Aqui embaixo no corpo do conteúdo eu posso selecionar e eu tenho mais uma tabelinha com alguns espaçamentos e aqui dentro eu tenho outra tabela, ou seja, eu tenho uma tabela dentro de outra tabela, dentro de outra tabela e assim os e-mails marketing são construídos. E uma coisa que sempre me deixava intrigado era como é que eles faziam esse tipo de botão aqui. E você já deve ter percebido que ele nada mais é do que uma simples tabela dentro de uma tabela. Eu abri aqui um novo documento para a gente fazer um teste, vou pressionar aqui o CTRL O no Word para a gente testar, vou inserir uma tabela de três colunas aqui, algumas linhas, eu vou centralizar isso, utilizando aqui a opção de centralizar parágrafo, e vamos fingir que aqui a gente tem um título, por exemplo. Então eu vou mesclar a parte de cima da tabela, cadê? Mesclar aqui. Pronto. Aqui na guia inicial eu posso aplicar um estilo de título. Aqui eu vou mesclar novamente para fingir que seria um conteúdo, por exemplo. Eu venho aqui, faço a mesclagem novamente, e vou colocar um códigozinho igual, hand 2,3, que vai me dar um parágrafo aí, opa, falta abrir o parênteses aqui, vai me dar um textinho de dois parágrafos com três frases cada parágrafo. E aqui embaixo, olha, a gente pode utilizar esse campo central como um exemplo para a gente inserir o botão que a gente quer construir. É só você clicar na célula que você quer colocar o botão, vem aqui em inserir, tabela, e você coloca uma tabela de um por um. Pronto. Aí você escreve o texto que você quiser. E olha só, o seu botão já está praticamente pronto. Você pode aumentar aqui a altura dele para o tamanho que você achar conveniente, um pouquinho menor aqui, está grande demais. Depois, aqui na opção de layout, você pode centralizar. E aí, com as opções de preenchimento, você coloca aqui a cor de fundo que você quiser, e a cor do texto também pode ser um branquinho aqui. E olha aí. Depois, é só você remover os contornos da tabela principal, clicando aqui na opção sem borda, e você pode também remover o contorno da tabela do seu botão. E olha aí. Um botãozinho criado, exatamente como a referência que a gente tem aqui. Olha, só que aqui o azul está mais escuro. Óbvio que depois você pode simplesmente selecionar o seu botão e adicionar aqui o hiperlink para o caminho que você quiser. E pronto. Tudo isso que eu fiz aqui é perfeitamente possível também de replicar usando o Google Docs. E você pode, então, criar os seus e-mails marketing com esse estilo de botão a partir de agora com facilidade. Se você perder os vídeos anteriores onde eu falo sobre esse assunto, eu vou deixar linkado aqui na descrição para você conferir. Tem uma sériezinha, acho que uns três ou quatro vídeos só falando sobre esse tema. É muito legal para você utilizar as ferramentas que você já tem no seu dia a dia para resolver aí os problemas de comunicação da sua empresa, do seu pequeno negócio, para você manter contato com a sua lista de clientes. É isso. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.